Fala aí galera, beleza? Pra você que quer melhorar a qualidade do áudio nas suas produções, eu trouxe pra vocês hoje um microfone estilo aqueles mini shotgun pra você colocar em cima da sua câmera ou no seu smartphone e ficar com o áudio com uma super qualidade. Então, sem muita enrolação, vamos abrir essa caixa aqui pra ver o que vem dentro. Vamos lá? Eu sou o Breno Sobrinho e aqui no meu canal você encontra um unboxing de produtos eletrônicos, dicas sobre áudio visual, fotografia e muito mais. E pra você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, dá aquela força pra esse vídeo alcançar muita gente. Sem muita enrolação, vamos abrir essa caixa pra ver o que tem dentro. Vamos lá? Então vamos lá galera, um unboxing rapidão desse microfone aqui. Sem muita enrolação, já vou abrindo logo essa caixa. Vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui dentro, não tem mais nada. Foi. Tá aí ó. Fora é Vala S20 das Malrig. Essa é a caixinha dele. Vamos lá, vamos abrir a caixa. Como sempre as Malrig caprichando né, nas embalagens. Tá bem bacaninha. Isso aqui é uma sacolinha pra transportar o microfone. Aqui dentro vem os manuais. Bacana, legal. Aqui é uma espuminha né, pra você colocar no seu mini shotgun. Deixa aqui. O microfone né. Deixa ele aqui, vamos ver o que que vem mais nessa caixinha. O cabo pra ligar na câmera. Uma espuminha reserva. Um cabo pra telefone. E um microfone de lapela. Não vem mais nada na caixa. Tirar essa caixa daqui. Vamos lá? Vamos organizar aqui? Então. Esse é o microfone da Malrig. Modelo S20. É um mini shotgun na verdade né. Ele é bem bacana ó. Esse microfone ele vem com uma funcionalidade diferente né. Ele vem com um plug pra você colocar o seu microfone de lapela aqui. Já vem né. Já vem junto na caixa com ele. Você encaixa o microfone aqui ó. O microfone da Malrig né. Aqui você tem a opção de gravar ele em mono estéreo. Mono estéreo. No estéreo ele vai captar o áudio daqui. De um lado. E do outro lado o áudio daqui né. Do mini shotgun. Então um lado você vai ter o lapela. Do outro lado você vai ter o áudio do mini shotgun. No formato estéreo né. Se você botar mono. Vai captar os dois num só. Isso aqui é um amortecedor pra evitar impacto. No caso esbarre na câmera. Não vai dar impacto. Bem bacana. Bom. Vou deixar aqui do lado. Então vem um dead cat já. Pra evitar ruído de vento. Vem uma espuminha né. Também serve pra evitar ruídos. Pra lugares internos. Vem um cabo pra você ligar. Aqui direto no microfone. E esse outro plug aqui vai na sua câmera. Um plug TRS. De 3.5 milímetros. Pra ligar direto na câmera. E vem mais um plug aqui. Que é um plug TRRS. Ele vem 3 ó. Repara que ele vem 3 risquinho preto. Isso aqui é pra você ligar no seu smartphone. Já vê até um simbolozinho do smartphone aqui ó. Legal. Vem uma espuminha reserva. Para o lapelo. Legal. Tirar esse saquinho aqui. Então é isso que vem na caixa ó. Vem o dead cat. Pra tirar o ruído do vento. Vem a espuminha pra colocar lá também no seu mini shotgun. Vem uma espuminha reserva pra colocar no seu microfone de lapela. Vem o microfone de lapela. Um cabo pra ligar no smartphone. Pra ligar o seu mini shotgun no smartphone. Um cabo pra ligar direto na câmera. Uma bolsinha pra transporte. E os manuais. É isso aí que vem na caixa. Então galera. Eu vou montar ele aqui em cima da minha câmera. Pra você ver como é que fica. Em cima da câmera. Aqui ó. Você pega o seu mini shotgun. Vou colocar com a espuminha ó. Você afrouxa um pouquinho aqui o shock mount. Já encaixa aqui na câmera. Muito simples. Muito rápido. Já tá encaixado. Você pluga o cabinho do microfone aqui atrás. E vai direto na sua câmera. Aí como é que fica. Você pode usar o dead cat. Se for um local aberto. Com vento. Você pode usar o dead cat. E o microfone de lapela. Tem um fio bem comprido. Olha. Tem um tamanho bom. Você liga ele aqui ó. Bem do ladinho. Aí fica o shot gun funcionando. Junto com o seu microfone de lapela. Aí fica bem bacana. Somos dias my feelings me frozen. I'm brave and I'm broken. My soul is wide open. Yes. Yes. I'm an emotional mess. Yes. But you wouldn't want me any less. Yes. Cause you know how wild it could get Se inscreva no canal. Então galera, como vocês puderam ver, o S20 da Small Rig é uma excelente recomendação para quem quer melhorar a qualidade do áudio aí da sua gravação e o preço é super em conta, vou deixar o link aí na descrição, vale muito a pena, fica muito bacana na câmera, tá muito maneiro, se você não tiver em ambiente com vento, você pode retirar o dead cat, fica bem discreto, ele pequenininho, beleza? Vou fazer mais uns testes com ele e vou colocar um vídeo aí testando ele em algum job aí. Outra coisa muito importante que eu esqueci de mencionar é que ele não precisa de pilha, ele não precisa de pilha, não precisa de bateria, plugou ele na câmera, ele funciona com a alimentação da própria câmera. É isso aí, muito prático, muito simples. E para você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações e não perder nada que acontece por aqui, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo, um abraço, fui!